3, 2, 1, gravando! O que você fez nesses 3 segundos? Talvez tenha colocado um fone de ouvido, talvez tenha aumentado o volume, ou simplesmente você só esperou, porque 3 segundos passa rápido demais. E este monstro aqui do meu lado, o Aston Martin DBX 707, precisa de um pouquinho mais de 3 segundos para acelerar de 0 a 100 km por hora. E sabe por quê? Porque ele é o SUV mais rápido do planeta Terra, e ele é vendido no Brasil por quase 4 milhões de reais. E é com este típico de inglês, de chuva e céu cinza, que eu quero te chamar para se inscrever no canal do AutoSport. Se você ainda não for inscrito, já aproveita e compartilha esse vídeo com sua amiga ou seu amigo que acha que esportividade e SUV não podem fazer parte da mesma frase. Bom, se você assiste Fórmula 1, esse rostinho aqui não é estranho para você, porque o DBX 707 é o atual carro médico da temporada 23 da Fórmula 1. E lembrando também que ele é uma versão um pouco mais extrema do DBX convencional, que tem 550 cavalos, inclusive a AutoSport já testou, e se você ainda não assistiu esse vídeo, é só clicar no card aqui no canto da tela. E entre essas duas versões, a mais convencional e essa mais extrema, tem algumas diferenças, começando aqui pela dianteira, que a grade ficou um pouquinho maior, tem também essas entradas de ar um pouquinho mais pronunciadas, e um para-choque é todo feito de fibra de carbono, que faz parte de um pacote opcional, que custaria na faixa dos 200 mil reais, mas não tem só aqui, tem também as entradas aqui do capô, também feitas de fibra de carbono, e tem várias outras partes do carro que eu vou mostrando para vocês durante o vídeo. Bom, esse motor aqui é o mesmo da versão convencional, um 4.0 Biturbo V8, só que nesse caso são 707 cavalos, justamente por isso que o nome do carro tem um 707, e são 91,7 kgfm de torque. O câmbio é automático de nove marchas e a tração integral, só que é sob demanda. Então, se tiver necessidade de enviar toda a força ali para o eixo traseiro, essa força será enviada. Lembrando que esse motor é feito pela Mercedes, pela AMG, que na verdade é a divisão esportiva da Mercedes, e houve toda uma recalibração, principalmente nas turbinas, para chegar nesses números de desempenho bem maiores do que a da versão convencional, com um pouco mais de 150 cavalos a mais. Só que a sensação de dirigir esse carro na cidade foi surpreendente para mim, mas eu já vou dizer porquê, daqui a pouco a gente já vai dirigir, e vocês vão ver todas as impressões dele. Bom, na lateral temos mais detalhes em fibra de carbono, tem essa peça, os retrovisores são de fibra de carbono, e as saias laterais aqui que contornam toda a lateral também são de fibra de carbono, mas a coisa mais bonita aqui são essas rodas de 23 polegadas, eu queria ter uma dessas daqui na sala de casa. Tem essa pintura acetinada em dois tons, e esses dois freios gigantescos, com discos de 420 milímetros na frente e 390 milímetros aqui atrás, e para completar essa beleza, a capa das pinças, que são de seis pistões, são douradas. Bom, chegamos na traseira, que para mim é a parte mais bonita desse SUV, acho bem mais bonita do que a dianteira, talvez seja a traseira de SUV mais bonita que eu já vi, ela tem essa forma toda ondulada aqui, tem esse famoso rabo de pato, e a lanterna também sai do final aqui da lateral, e vem subindo até ondular e chegar bem no começo aqui da tampa do porta-malas, só que elas não são interligadas, elas só vão ficar acesas por inteiro quando você pisar no freio. O Aston Martin é preto para dar esse ar de esportividade, o símbolo da Aston Martin também, aqui em cima o spoiler traseiro tem a ponta de fibra de carbono, como parte daquele kit de fibra de carbono, assim como o para-choque traseiro também, que é todo ondulado e feito de fibra de carbono, e são quatro saídas de escapamento, mas elas são feitas de titã. Para abrir a tampa do porta-malas é só segurar esse botão na chave, que abre automaticamente, e aqui temos um bom espaço, então ele é um porta-malas bem comprido, dá para guardar bastante coisa, e como bom carro inglês, tem até aqui, um guarda-chuva. Bom, vocês estão vendo que a maçaneta é embutida na carroceria, então para entrar no carro você tem que fazer uma forcinha aqui, que a maçaneta vai sair, aí é só puxar. Bom, enfim, o interior, então falando um pouco de espaço aqui, eu não tenho o menor problema, como vocês estão vendo, são mais de cinco metros de comprimento, e três metros e seis de entre-eixos, então o banco do motorista está ajustado para uma pessoa da minha altura, de um metro e oitenta e sete, e tem muito espaço para a perna aqui, são mais de quatro dedos entre o meu joelho e o final do banco, para a cabeça também, mesmo com o teto solar eu tenho um ótimo espaço, até posso encostar a cabeça aqui em uma viagem, se eu quiser dormir, que ela só vai relar aqui no final do teto, mas não tem nenhum tipo de incômodo, e falando aqui um pouco do conforto, do estilo, vocês estão vendo que o banco é bem estiloso, ele tem dois tons, azul e preto, parecido até com a minha jaqueta, e a costura também é toda azul, lembrando que você tem vários tipos de configuração no interior, então seja de costura, seja dos tons, você pode configurar de vários jeitos, o pack de fibra de carbono também está presente aqui, então vocês estão vendo que essa parte do banco é toda de fibra de carbono, a lateral também tem fibra de carbono, e em relação ao conforto, para os dois passageiros, temos aquecimento e refrigeração dos bancos, dos dois laterais, o assento do meio não tem, e para quem vai no meio também tem outro problema, além de não ter refrigeração e aquecimento dos bancos, que o túnel central é muito alto, então vocês estão vendo aqui que tem praticamente um palmo de túnel central, saídas de ar temos uma em cada lado, nas laterais tem duas aqui para o meio também, e tem saída de som, e esse famoso aqui, vocês sabem como é que é o nome, que ele é de couro, o PQP para você segurar, em caso de, enfim, se você precisar de um pouco mais de apoio aqui atrás. Bom, aqui no banco da frente, vocês estão vendo que tem um cockpit bem legal aqui para o motorista, então, essa posição do console central é bem alta, então você fica bem, bem separado, né, do passageiro, eu particularmente gosto muito disso, vocês estão vendo que o material também é todo já, de fibra de carbono, como complemento daquele pack, é opcional, fibra de carbono aqui, fibra de carbono também, essa peça é toda feita de fibra de carbono, e tem fibra de carbono também na porta. Material, não preciso nem dizer, que é de alto padrão, tem material emborrachado, tem couro, então o acabamento aqui é premium, acabamento excelente, para um carro dessa faixa de preço, claro que a gente vai esperar um acabamento desse, e ele entrega tudo que você precisa. Outro detalhe também, fibra de carbono, que vocês provavelmente estão vendo daí, essas gigantescas borboletas aqui, para as trocas de marcha, então, para quem gosta de uma tocada ali, um pouquinho mais na mão, você tem essa peça aqui, bem na mão, bem fácil, para você conseguir fazer as trocas. Aqui também no meio do console, tem vários botões, entre os principais, temos o start-stop, então, aquela função que liga e desliga o carro, para poupar um pouquinho de combustível, temos o estacionamento, você para na vaga ali, aperta o parking, e ele vai fazer a manobra para você, esse botão, ele liga e desliga a central multimídia, esse daqui é de controle de tração, se você apertar, você vai desligar, temos o ajuste de suspensão, então, você consegue controlar a altura por aqui, lembrando que, se você mudar o modo de condução, nesse seletor central, ele já vai adaptar, mas, enfim, se você quiser andar em, de algum modo específico, e ajustar a suspensão, você pode fazer, por esse botão aqui, esse daqui, como a figura já mostra, são dos escapamentos, então, se você quiser deixar um pouquinho mais de barulho, você aperta, que ele vai abrir, o escapamento, e deixar o ronco, do motor V8, um pouco mais, bruto, esse daqui, é a rigidez, dos amortecedores também, então, se você quiser ali, uma pegada um pouco mais esportiva, dá para deixar ele um pouco mais rígido, se quiser um conforto mais, para a cidade, você consegue deixar ele um pouquinho mais, suave. Bom, a central multimídia, não tem tela touchscreen, então, os próximos carros da Aston Martin, que virão para o Brasil, os próximos DBX 707, já virão, com tela touchscreen, mas, por enquanto, você controla as funções, por esse mouse central, então, você já conhece isso de outros carros, como os da Mercedes, por exemplo, você vai passando, ele é bem sensível, então, acho que é intuitivo, você mexe um pouquinho, aqui, e já consegue, se familiarizar, com os comandos, né, então, a gente vai mexendo aqui, e configurando do jeito que você quiser, e nesse enorme porta-objeto, aqui embaixo, né, que eu acho muito bem aproveitado, tem carro que fecha essa peça aqui, fica só um pedação de plástico, mas aqui ele é aberto, então, é funcional, você consegue guardar algumas coisas aqui, e tem também, um carregador de celular, por indução. Se vocês, por acaso, estão sentindo falta aqui, tem muita informação, mas não estão vendo, os seletores de marcha, né, o câmbio, ele fica aqui em cima, né, confesso que eu prefiro uma alavanca por aqui, mas, é uma questão de costume, então, parking, ré, neutro, drive, e por aqui, o do meio, né, então, você liga e desliga o carro por aqui. Bom, chegou o grande momento, de dirigir o SUV mais rápido do planeta Terra, então, eu já mencionei que ele faz o 0 a 100 em pouco mais de 3 segundos, então, ele faz a marca em 3,3 segundos, ele é mais rápido, por exemplo, que um Lamborghini Urus, para vocês terem uma noção, comparando com outro motor V8, e a velocidade máxima passa dos 300 km por hora, então, o negócio aqui, na verdade, não é nem a velocidade que ele chega, até porque na rodovia, a gente pode ir no máximo a 120 km por hora, na cidade vai ficar ali entre 50 e 60 normalmente, só que é o quão rápido ele chega, se ele chegar a 100 km por hora, em pouco mais de 3 segundos, eu consigo chegar aqui aos 60 em um segundo e pouquinho, então, a dosagem do pé aqui, que é o grande segredo para você andar com esse carro, porque ele é realmente muito bruto, mas, ao mesmo tempo que ele tem toda essa brutalidade, ele é mais confortável, por exemplo, do que um X6M Competition, para andar na cidade, um carro que a gente já testou recentemente também, se você, por acaso, não viu o vídeo, tem curiosidade, é só clicar aqui no card do lado, porque, o trabalho de suspensão aqui, é um negócio absurdo, então, você está dirigindo um carro de mais de 2.200 kg, então, temos aí mais de 2 toneladas, você sente que é um carro pesado, mas, ao mesmo tempo, você vê que toda a força que ele tem, dá conta do recado, então, é uma sensação curiosa, justamente, de sentir o peso, e, ao mesmo tempo, ver que a força dele, esse torque de mais de 91 kg, ele dá uma resposta muito imediata, e, esse trabalho todo, de recalibração do motor, de colocar turbinas roletadas, deu a ele um fôlego, que, além de você ter, uma força imediata, você praticamente, não sente as trocas de marcha, eu, por exemplo, não sei dizer em qual marcha, você está ali, quando passa dos 30 a 40 km por hora, porque, é como se você não sentisse a troca de marcha, e tem os dois modos esportivos, o Sport e o Sporting Plus, que aí, é para você ter o carro totalmente na mão, fica muito bruto para andar na cidade, e, ali, você recebe, rotações muito mais altas, e, a percepção de troca de marcha, é bem maior, né, porque você sabe que, a rotação vai, vai ser altíssima, então, nesse modo, você vai sentir um pouquinho mais, ali, nas trocas de marcha, bom, a gente está passando aqui, por uma rua, curiosamente, de Paralelepípedo, bem no, na região, quase central, de São Paulo, e, o trabalho de suspensão aqui, é uma coisa absurda, né, essa suspensão pneumática, você praticamente, não sente nada no solo, a gente costuma sempre falar, que a gente passa ali, em lugares irregulares, né, asfalto todo arremendado, com buraco, esse, é, agora, a gente já saiu da área de Paralelepípedo, ele tem um asfalto bem regular, e eu praticamente, não estou sentindo nada, eu passo assim, parece que eu estou, numa rua plana, então, é, é uma, é uma sensação bem, bem diferente, do que a gente está acostumado, e a suspensão, tem um trabalho um pouco mais confortável, do que do X6M Competition, que eu mencionei agora há pouco, porque ali, você tem uma, um ajuste totalmente, é, esportivo, né, então, o carro esportivo, ele vai ter uma suspensão um pouco mais dura, para, para priorizar o desempenho, e nesse aqui, no modo padrão, né, nesse modo GT, a gente tem uma suspensão bem, mas bem ajustada, claro que, a gente pode mudar aqui, os padrões de, de, de amortecimento, enfim, altura da, da suspensão, que também vai, nivelar ali um pouco, com, com ter mais ou menos conforto, mas, é, é simplesmente, muito confortável, esse carro, bom, uma coisa que eu fiquei só um pouquinho aqui, é, decepcionado, foi com o ruído dentro da cabine, então, ele tem uma, um ajuste, né, um trabalho, acústica da cabine, muito boa, mas, você não sente muito a vibração do motor V8, né, um barulho, claro que você pode mudar, aqui o escapamento, então, eu abri o escapamento, vocês, talvez, ouçam também, ó, um barulho, um pouquinho maior do motor, mas, tem todo um trabalho acústico, para você não sentir, esses ruídos, dentro da cabine, agora, eu mudei para o, modo Sport Plus, é, que aí, eu não recomendo andar na cidade, ele já é muito, muito nervoso, o modo GT, que é o tradicional, já, já é agressivo, para você andar na cidade, e esse daqui, como eu já mencionei, ele trabalha com as rotações, muito altas, e, enfim, também desliga, controle de tração, de estabilidade, ali, vários, é, assistentes de condução, ali, de segurança, né, para o, para o motorista, mas, o que é divertido é, ele é o mais legal de todos, porque, o carro fica, extremamente arisco, e agressivo, ó, vocês podem ver que a rotação, está um pouco mais alta, e a resposta do, do acelerador, é um pouco mais rápida, né, lembrando que, essas marcas, é, de aceleração, 0 a 100, enfim, são todas feitas com o modo mais esportivo possível, então, os 3,3 segundos são feitos nesse modo esporte, e, obviamente, quem compra um carro desse, não está muito interessado no preço da gasolina, como os meros mortais, né, afinal, ele custa 3,6 milhões ali, nessa faixa, mais aquele pacote todo, é, de fibra de carbono, e outros opcionais, ele encosta aí, já nos, é, 4 milhões, mas, nesse modo esportivo aqui, estamos fazendo, simplesmente, 2,3 km por litro, então, é, o forte dele não é o consumo, né, ainda bem, isso mostra que, o motor V8, está trabalhando ali, na forma mais, brutal possível, bom, também já mencionei, que ele tem mais de 5 metros de comprimento, então, ele é um carro enorme, talvez, um dos maiores, que eu já dirigi, se não for o maior, e, então, tem que ter um trabalho todo, de aerodinâmica, obviamente, para um carro desse, é, se manter firme no chão, então, tudo que vocês olham ali, viram, na relação a formatos, entradas, saídas de ar lateral, refrigeração, da, dos freios, tem toda uma função aerodinâmica, para manter um carro, de mais de 2 toneladas, e mais de 5 metros de comprimento, fincado no chão, e é uma coisa, simplesmente, inacreditável, então, claro que, o preço dele é muito alto, mas, é, a justificativa, está nesse motor, mas, para aguentar tanta pressão, para aguentar tanta força, tem um trabalho, extraordinário, de, de aerodinâmica, os freios também, como eu já falei, são de, carbono cerâmica, então, são freios altamente eficientes, na frenagem, porque, para você parar um carro, com tanta força, igual esse, você precisa, de ter um freio, é, altamente eficiente, e também, com, os freios de carbono cerâmica, eles têm uma, eficiência energética, muito boa, porque, é, ele esquenta menos, menos, então, isso, fadiga menos o freio, e, faz com que você possa, é, utilizar bastante, né, porque a, a pressão ali, a física toda, em cima da, da frenagem, com o carro desse peso, é, vai ser muito grande, então, se você não tiver um freio, altamente eficiente, de nada vai adiantar, ter tanta potência assim. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado, né, mais simbólico impossível, testar um carro inglês, numa, condição igual a essa, com muita chuva, muita, é, um céu, totalmente cinza, sem um raio de sol, é, bem simbólico, e, espero que vocês tenham gostado, comentem, o que vocês acharam, de mais impressionante, num SUV, mais rápido, do planeta Terra. Valeu, e até a próxima.